Bom pessoal, hoje é o dia de vir na garagem aqui, o dia de ligar o carro, já liguei já, o carro fica parado muito tempo, já um farol de milho já apagou, deixa eu trocar a lâmpada, mas é isso mesmo, vou mostrar mais um pouquinho desse carro para vocês aqui. É um Volvo, né, Buscarzão, é um B12 400, 50 lugar executivo, liguei agora, está começando a levantar, mais de 15 dias sem ligar, a última vez eu ia fazer a manutenção aqui, e agora, tá ligado. Casinha de bateria, duas baterias, né, 24 volts, prendi aqui com as tábuas aqui, fazer um suporte de ferro, mas está aí, pneuzada, A gente está ligado, fiz a manutenção aqui, troquei nessa borracha aqui, o famoso cotovelo. Esse carro é alto para bambu, Olha que é 3 metros e 60, mas acho que deve ter uns 4 metros de altura esse carro aqui. Aqui é o cockpit dele, né, pegar um ângulo bastante aqui. É um carro bem alto. Novo classe de teto. É um carro com o cockpit shift, marcha programada. Aqui está a placa de modificação dele. O carro é bem pesado mesmo, bem grande. É, 50 metros. Aqui é o salão dele. Tudo, os bancão, tudo em compas. Tudo... Bancada bonita. Está tudo em LED. 50 lugares. Tem uma resfriadora aqui, uma porta-café. Mas como o carro está parado, está funcionando agora, eu liguei ele. Aqui é o banheiro. Galera, precisa dar um prato com esse banheiro, viu. Com os vidros. Tudo sujo. Mas é... O poeirado está parado, bastante tempo, ó. Funcionando. Está o truquinho funcionando. Um papo. Eu optei... Vou ter uma tira de LED aqui. Ficou muito bonito. Ficou bem chique. Eu optei tirar os reatores. Consumia muita energia. Lâmpada fluorescente. É o original do carro ainda. Mudei tudo para LED. LEDzinho 24 volts. Não precisa de reator. É um carro bem espaçoso. 50 passageiros. Vai confortavelmente. É um carro gabinado. Você fecha a cabine aqui. Deixa eu fechar ela aqui. Acabou. O motorista fica lá. Vai dar um calor, viu. As cortinas... Os vídeos são filmados, né. Estão todos filmados. Janelas filmadas. Mas é só... Essa cortina sai. Se as pessoas que aqui tiverem. Quiserem que eu faça a cortina. É só levar para lá. Baixinha programada. Baixinha programada. O motorista fica aqui. O motorista fica aqui. Consola muito bem. Tem um somzinho. Aqui é a luz da cabine. Mas aqui eu tenho uma luz de LED em tudo. E aqui tá com um brico tico, cara. Tá dando mau contato. Preciso arrumar. Tem uma luz aqui. À noite clareia muito. Ajuda muito na hora da pessoa descer. Coloquei LED em tudo. Um carro que sube bem a minha necessidade. Só que hoje, né. A gente não trabalha mais, né. Nem é para serviço. É um hobby. E eu tava fazendo alguma coisa com a igreja. Mas agora também tá tudo parado. Mas Deus sabe todas as coisas. Vai chegar a hora aí que vai, né. Vai chegar o basta de Deus e... E a terra vai ser curada em nome de Jesus. E nós vamos prosseguir nossas vidas. Se Deus quiser. É isso aí, galera. Eu me despeço por vocês hoje. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever. Dá um like. Família Cueva. Fortalecer pra gente ter mais conteúdo aí. Sou apaixonado por ônibus, caminhão. E isso aqui é um sonho realizado aí, que é a graça e permissão de Deus. Carro bonito. É um carro de 1998. Mas é um carro, assim, espetacular. É a toa que é chamado Rei das Estradas, né. Três porta-malas fera. Trucado. Pneusada tudo nova. Coloquei umas calotas cromadas. Achei muito top essas calotas. É o coração dele, né. Motorzão. Um B12-400. Um B12-400. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Até a próxima.